Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Eu me chamo Marjorie Yume e hoje eu trouxe o meu marido, é o Dani Vacari. Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram tanto aqui no YouTube como no Instagram. Então, fique até o final aí pra gente responder todas as perguntas. Acho que vai ser bem legal, com a participação especial. E roda a vinheta! E então, gente, agora a gente vai responder as perguntas de vocês. A primeira aqui é... Quanto tempo estão juntos? Quanto tempo que a gente tá, amor? Fazem quatro anos e... Quatro meses. Cinco meses. Desde que a gente foi a primeira vez. Meu Deus, eu... Eu sei que foi em junho de 2017. Junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Quatro anos e cinco, seis meses. É. Quase seis meses. É isso aí. A gente começou a namorar dia 1 de janeiro de 2018. Isso. E a gente casou esse ano dia 15 de maio. Como se conheceram? A gente mora na mesma cidade, em São José dos Pinhais. E ela é um ano mais nova que eu. Que ela tem... Eu tenho 28 e ela tem 27 anos. E no colégio, no colégio que a gente estudava aqui no Ensino Médio. E aí acabou que eu conheci ela. Na época eu tinha acabado de ficar solteiro. Foi acho que em 2009 ou 10? Foi em 2010. Em 2010. A gente se conheceu em 2009, né? É, 2009 no colégio, né? De ter amigos próximos. E aí em 2010 eu tinha acabado de ficar solteiro. E aí eu fiquei interessado nela e tudo mais. Eu sempre tive uma... Eu gostava de orientar e sempre achei muito bonita, né? As japonesas e tudo. Então aí eu comecei a me interessar nela. Até na época no MSCN, mandei mensagem no Orkut. A gente conversou também. E só que na época ela acabou que era pra gente ter saído pra ficar, né? Como a gente... Os jovens faziam na época. E só que daí acabou que ela não... Ela deu pra trás, amarelou ali. E acabou que a gente não saiu. Gente, eu amarelei porque ele era muito namorador. Amor, você tem quantos namorados já? Seis, com você. Comigo seis, gente. Aí uns bons anos depois. Em 2017. Ela veio falar comigo no Facebook também pra... De recrutamento de pessoas, assim. Pra participar de uma empresa. De crescimento pessoal. E aí eu fiquei chamando ele. Na época eu namorava. Só que assim... Já deixando claro. Não tinha interesse, assim. Tipo de... Era na amizade mesmo. Porque a gente... Como a gente não tinha ficado. Mas a gente era amigo. Conversava. Tinha nas redes sociais. E você achava que tinha um perfil pro... Pro negócio, é. Daí eu comecei a conversar com ele. Daí eu namorava outra pessoa. E aí eu continuei conversando. Só que daí ele me dava bolo. Não ia nas reuniões. E nesse meio tempo eu terminei o meu antigo relacionamento. E aí... E aí? E aí? E aí? Aí ela veio me chamar um dia de novo. Só que bem naquela época. Foi algum tempo depois que ela tinha terminado. Eu reparei que começou... Quando fica solteiro, começa a postar um monte de foto nova. Né? Começa a postar story pra caramba. E coisa afumada. E se maquiando e saindo. Aí eu já olhei. Opa! Ela tá solteira. E eu já tava solteiro fazia um tempo também. Aí então ela está solteira novamente. Está na pista. Então aí eu... Quando eu tive aquela fuçadinha no Facebook dela, né? No Instagram também. Daí veio que ela tá solteira mesmo. Aí eu falei. Não, beleza. Então eu posso ir num encontro sim. Mas antes de eu ir nesse encontro, a gente vai sair juntos. Eu quero sair com você antes de eu ir num encontro desses. Então assim, já joguei a isca, entendeu? Se ela queria me recrutar, eu ia tentar recrutar ela primeiro. E aí eu aceitei. Até ele perguntar. Ai, você está solteira? É, confirmar. Só pra confirmar, né? Vai que só tivesse brigado. Não, só dessa. Não, só dessa. Tava solteira mesmo. Não, tava solteira sim. Daí a gente saiu e não se largou mais. Ó, terceira pergunta. Vocês falam japonês? Eu vou falar de mim, gente. Eu morei no Japão, né? Já falei em outros vídeos. Então eu falo, mas eu falo até pouco, assim. Entendeu e entendo melhor. Mas falar eu sei falar coisas mais do dia a dia, assim. Coisa básica. É, mas você pode não saber falar, mas você entende. Entendo, entendo. Você sabe ler, sabe o vocabulário, as palavras. Yaganá, katakaná. Você entende o entendedorama, você entende tudo. Isso, entendo. Só é difícil realmente falar. No entanto que agora que está aproximando da gente ir, eu vou estudar. Vai começar a estudar? Não. Estou falando em vídeo. Eu não falo nada de japonês. Comecei a estudar esses últimos meses. Até comprei alguns cursos online. Comecei a acompanhar algumas páginas aí que dão curso online. Comecei a estudar. Tem páginas muito boas. Até caso alguém tenha curiosidade como estudar o japonês, eu posso indicar. Aí, daí... Pode até deixar nos comentários, não é? É, eu vou deixar na descrição do vídeo o curso, o Instagram da pessoa. Mas são dois cursos excelentes que têm uma proposta muito boa para você aprender de uma forma mais inovadora e é tudo digital. Então é bem legal. Mas é um idioma difícil. Então, gente, essa experiência aí do Derny, né, com uma nova língua, inclusive novo país, vocês vão acompanhar tudo aqui que a gente vai contando para vocês. Os terrenques. Os terrenques, como que os mico também, né, que às vezes dá uma boa fórmula. A quarta pergunta é... Como surgiu a ideia de irem para o Japão? A ideia, gente, surgiu de uma insatisfação minha. Tipo... Principalmente na pandemia, né? Eu estava numa empresa que eu não gostava. E aí, eu comecei... E, na verdade, já falei até em outro vídeo que realmente era um sonho meu voltar para lá. Pelo menos ficar um ano, dois anos. Só que por causa do trabalho, da faculdade, acabou que eu não consegui. E acabei adiando esses planos. Aí, na pandemia, né, em quarentena, a gente ficou aqui em quarentena, em casa. E aí, a gente... Eu comecei a pensar, meu Deus, desse jeito não dá, não quero, quero uma coisa diferente. E aí, voltou, né, esse negócio do Japão. E aí, eu fiquei, né, tentando convencer esse menino. Eu também tenho uma... Não sou uma pessoa satisfeita com o que eu faço. Já tive, sabe, já tive meus problemas de não querer... De querer mudar de emprego, de querer mudar de área. Mas sempre é uma coisa que acaba ficando... A gente acaba ficando meio preso. Fica muito na zona de conforto e tudo mais. E eu sempre tive muita vontade de conhecer, viajar o mundo, explorar e tudo mais. Só que, por muitos anos, eu fiquei na zona de conforto. Eu já tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Então, eu já tenho uma paixão, assim, por morar fora, experimentar, fazer coisas diferentes. E faz alguns anos que eu não tenho mais essa experiência. No máximo, uma viagem ou outra, assim, né. Mas eu queria poder morar fora. Eu sempre quis ter uma vida fora do país. Tipo, a longo prazo, sabe, poder trabalhar e tudo mais. E aí, nisso, começou a juntar a fome, a vontade de comer, né. E aí, ela com a sensatisfação, querendo ir. Aí, o fato dela ser japonesa, o que daria uma praticidade do porquê ir pro Japão. Porque o país Japão, né. Então, é um país que a gente seria legal. Não teria nenhum tipo de problema de imigração, de tudo mais. Como a gente acaba vendo em muitos casos. Que realmente dá um pouco de medo, né. Isso, é. É, foi isso e foi um dos pontos. Que eu não iria pra um país, já diferente, e ficar lá ilegal. Eu jamais, porque eu sou cagona e... É, né, nada contra quem faz isso. Mas tem que ter uma coragem, uma força muito grande. Isso, é. Na nossa, a gente pensou que a gente quer ficar alguns anos lá pra juntar dinheiro. E a gente também queria ter uma vida tranquila. Poder fazer as coisas tranquilamente, sem ter medo. Então, por isso que a gente escolheu o Japão também. E o próximo é... Vocês vão juntos para o Japão? Essa pergunta é a pergunta que todo mundo quer saber, né. Todo mundo quer saber. Até a gente quer saber. Então, gente, como, né, eu sou sensei, quem é sensei só pode ir com o cônjuge, né, casado, se tiver ou um tio ou os pais lá no Japão pra conseguir tirar a elegibilidade pra nós dois, pra gente poder ir junto. Só que também, a pessoa também tem que ter renda pra tirar pra duas pessoas. Porque tem famílias que, às vezes, a pessoa, o tio, o pai, não tem a renda pra duas pessoas. É que eles precisam comprovar uma renda como se fosse um fiador. Tipo, um garantidor. Pra garantir que, caso a pessoa vá lá, ela não passe necessidade. Caso ela não consiga um emprego, não consiga se adaptar a qualquer coisa assim. Então, precisa desse fiador pra dar uma segurança pra pessoa e pro governo japonês de que não vai ser um sem teto abandonado, por exemplo. Mas, no nosso caso, a gente não tem tio, não tem o tio e nem pai e mãe. Meus pais estão aqui. Então, eu tive que tirar, né, minha elegibilidade primeiro com o meu primo, que é o Ayrton Tabaco. Inclusive, ele assiste meus vídeos aí, vou até agradecer ele porque ele me ajudou muito. Ele tá sendo prestativo até agora, por causa do Shinsa. Então, como foi ele, né, que fez toda essa parte, a gente não poderia conseguir a elegibilidade juntos. Primeiramente, eu vou sozinha pra daí ficar um mês ou três meses trabalhando lá pra poder dar entrada na elegibilidade dele. Eu sei que tem casos que com um mês, um olherite, já conseguiu dar entrada. Então, em poucos meses, a gente vai poder já ficar junto. Se não, se for negado, né, daí com três meses eu dou a entrada de novo. A gente vê muitos casos na prática de gente que conseguiu muito rápido, né. Muito rápido. Com um mês lá, deu o primeiro mês do olherite. Aí tem outros casos que precisam de três meses, teve alguns que a gente vê que é seis meses, né, do olherite. Então, essa pergunta de quando nós vamos e se a gente vai junto, realmente é a mais difícil de responder. É mais difícil. Juntos vai ser difícil. É. Porque eu vou ter que ir na frente de qualquer jeito. Então, essa pergunta, gente, provavelmente eu vou a primeiro, daí eu vou atualizando vocês. Uns três meses depois, eu acho que o Dani vai. É, se Deus quiser. Por favor. Então, gente, né, pra não ficar tão longo esse vídeo, eu vou dividir em duas partes, tá? Então, nos próximos dias eu vou postar a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até agora. Mas vai ter várias perguntinhas ainda legais no próximo vídeo. Inclusive, se o pessoal tiver dúvida sobre algo que a gente não falou aqui, deixar nos comentários que a gente pode fazer um outro vídeo depois. Falando. Escolhendo mais dúvidas, mais perguntas. Então, gente, não se esqueçam de se inscrever aí no canal, por favor. Deixa aquele like, comentem bastante. Sigam a gente no Instagram, tá? E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, Nara. Tchau, Nara.